Olá pessoal, bem vindos ao canal Gobeck. Hoje a gente tem uma informação bastante bacana para passar de uma descoberta que foi um planeta que está na zona habitável e fora do nosso sistema solar. Então a gente vai debater algumas informações que realmente está pelo site desse novo mundo que foi descoberto. A possibilidade de ter vida também é bem grande, já que a atmosfera realmente desse planeta realmente pode ter muita chance de ter vida. Hoje a gente tem aqui nos bastidores um russo e vai tentar também com a gente passar algumas informações e dar um ponto de vista também que é bem interessante. Já nessa pesquisa que realmente foi informada, foi dia 31 de julho, mas a gente tem que passar informação que já desse sistema solar que está fora do nosso. Então é bem bacana e contando desde já, o russo, que a gente tem alguns vídeos, algumas informações. Então a gente vai, no decorrer da matéria, a gente vai informar, vai passar para as pessoas que estão vendo o canal que realmente posta ou deixar algum comentário. Ou então, para a gente ver se as informações nossas também é do mesmo pensamento das pessoas que estão vendo que estão vendo essa matéria. Esse mundo foi descoberto na estrela chamada GJ357, um anando tipo marrom. Então, na verdade, são três planetas nessa situação. Os que são mais perto da sua estrela, que são o GJ357B, o 357C e o que está na zona habitável, o 35D. O que realmente chamou a atenção aí do pessoal da astronomia, que realmente está, como está nessa zona habitável e é uma deformação rocha, né? Porque a maioria dos planetas que foram descobertos até hoje era realmente o... Era tudo gasoso, né? Tudo os planetas é gasoso. Então, realmente não tinha muita informação, assim, então... Mas como esse chamou a atenção, porque ele está em uma zona habitável e tem uma atmosfera ali ali realmente bastante significante no caso de realmente ter a possibilidade de ter vida, né, gente? Então, a gente vai até passar algumas informações superficiais assim, né? Não vai prolongar muito esse vídeo também. Ele tem 22% da maior que a Terra, né? Então, realmente é um planeta... Já é grande, né? Hoje, para ter um planeta mais ou menos que realmente está na zona habitável, ele tem que ser do tamanho da Terra. Do tamanho da Terra, não pode ser maior, mas como esse planeta é maior, também ele é um... Pode ser um planeta, mas pode ser um planeta glacial, realmente um planeta muito gelado, né? Muito frio. Mas ele tem uma temperatura aqui que chama a atenção. Chama a atenção que o... É... Só para lembrar... Só para lembrar, ele tem 67 grau negativo. Isso é bastante significante, porque nessas condições de vida, no gelo, é possível ter algum tipo de matéria viva, né? De matéria viva, porque realmente isso aqui na Terra tem. Então, tem lugares que realmente é bem frio e tem bastante seres, né? Seres, seres vivos, né? Seres vivos. Então, a chance é muito grande de realmente esse planeta ter vivo. É, exatamente, na Antártida, né? Na Antártida, então é bem... O grau, sim? O grau, sim? O grau é realmente... Comparando a esse sistema aqui, realmente é possível. É possível. O gás chega a 50? É possível, é possível, porque o... É até grau negativo? Sim, é, sim. Olha, como ele está na temperatura de equilíbrio de menos de 64 graus, tornaria o planeta mais glacial, né? Mais glacial e habitável, né? Então, pela massa da Terra, 6,1 vezes a massa da Terra, orbitando a estrela a cada 55,7 dias. E a distância é de 20% da Terra a partir do Sol. Então, o tamanho e composição do planeta realmente tem uma... É um planeta rochoso, né? Um planeta rochoso. Tem até informação aqui, uma ilustração do planeta como ele é. Como ele é. Então, normalmente eles se baseiam, né? Uma ilustração, normalmente, das medidas, desse tipo de situação, eles podem imaginar que o tipo de planeta é quase parecido com a Terra. Quase parecido com a Terra. Então, e aqui tem uma situação dos planetas. Como é que eles observaram esses planetas, né? Eles observaram que quando a estrela... O planeta passa em frente do Sol, realmente tem uma... A luminosidade do Sol, ela baixa. Então, isso aí, eles acompanharam durante meses e realmente viram que realmente tinha ou tem um sistema solar. Então, né? Tem dois muito próximos e um na zona habitável. Realmente é interessante. Então, por isso, pessoal, mais pra frente possíveis... Assim que eu digo, mais informação, né? Que a informação foi feita na base que eles têm no momento. Então, eu acho que realmente é válido. É válido que a maioria dos outros planetas que eles chegaram a achar, normalmente era gasoso. Então, eles cortavam, né? Não adianta mais. Como esse é rochoso, então, na zona habitável, é um pouco maior do que a Terra, mas as condições de vida pode ter. Eu, no meu ponto de vista, eu acredito que hoje cada estrela realmente tem um sistema solar. É difícil pra te ver essa distância. 31 anos-luz é muito longe, né? É 31 anos-luz, né? Então, realmente ele tá muito... Ele tá muito assim, ó... Gente, é muito longe. 31 anos-luz. 31 anos-luz da Terra. Então, é... Cada... Cada anos-luz corresponde... Ó, para te ver, o sistema solar mais perto da Terra, que é a Alpha Centauri, tá 4,2. 4,2. Imagina agora 31 anos-luz. Então, realmente tá... É muito longe, né? E hoje a tecnologia que a gente tem, tecnologia que a gente tem, é muito difícil. É muito difícil ter uma informação mais certeira. Eles têm essa informação que eles têm, e não passa disso. Eles estão achando o planeta aí pra caramba, mas só que não adianta, não tem uma tecnologia de dizer que... Porque a... É quase... Não dá pra calcular. Não dá pra calcular e... É bem... É bem complicado pra esse lado dizer, né? Você pode fazer a velocidade da luz? Um exemplo? É. Em um segundo, a velocidade da luz dá sete voltas e meia na luz. É sim. É muito caro. Um exemplo que eles dão da velocidade. É, então... Então, eu acho assim, eu acho assim, é uma coisa... Hoje, nosso sistema solar, o pessoal pra ir daqui pra Lua, já estão pensando várias vezes. Várias vezes. Se vão ou não, pela tecnologia que eles têm hoje. Porque a tecnologia que tem hoje, o pessoal consegue muito bem ir na Lua. Só que eles têm que ver o que eles vão fazer lá, né? O que... Se tem utilidade pra ir na Lua de novo. E a Marte... E a Marte é perigoso. Perigoso por vários fatores. Eu acho assim, nosso sistema solar, o pessoal pra ver qual a situação dos planetas, qual é a composição, eles conseguem. Mas só que, hoje, a tecnologia que a gente tem é muito fraca. Eu digo assim, né? É bom pesquisa que eles fazem. É limitado. Aí eles querem fazer uma pesquisa fora do nosso sistema solar e já fica muito mais difícil, gente. Muito mais difícil. Vai... 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 Assim, ó. Vai... A descoberta... Esses planetas que eles descobriram até, que tem vários planetas que já foram descobertos, mais de dois mil. É? Então, eu acredito assim, ó. Uma hora eles podem achar uma forma de vida. Pode. Como já estão achando aí, né? Então, eu acho o seguinte. Eu acho o seguinte. E... O gasto que isso tem, né? Eu acho que ter... Hoje mesmo, o planeta até é o único que é habitável. Os outros são a imaginação só, né? Então, é isso que... É isso que a gente tinha que passar aí pro pessoal, hein? Essa notícia bem bacana. Apesar que, né? É alguma ilustração, né? Isso aí é tudo ilustração. Mas, é válido... É válido lembrar aqui, né? Que a gente... Eu acho que, assim, ó. A informação... Ela é sempre bem-vinda. Então... Ainda mais... Sendo... Um planeta fora do sistema solar, né? Foi feito... Foi encontrado. Então, é muito bacana. Muito... Muito positivo. E a gente já tem outra ideia. A gente já imagina outras coisas, né? Então, muito legal mesmo. Se o pessoal quiser acompanhar... O pessoal pode acompanhar pelo site. Pode ir na NASA. No site da NASA, que realmente lá tem um ponto de vista. É claro que esse é o nosso ponto de vista, né? Nosso ponto de vista em referente a esse... A essa descoberta. Então, pessoal... Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a vocês aí. Que estão acompanhando o canal. E... A gente vai continuar aí... Com os outros vídeos aí... No seguida... Na... No seguida da semana aí. E... Uma satisfação bacana aí. E... A gente se vê aí nos próximos dias aí. Com mais um vídeo. Mais uma descoberta. E que tiver de... De algumas situações. A gente pode realmente... Passar pra vocês aí. Um abraço. E até a próxima.